Senhor presidente desta casa, vereador Silvio Monteiro, primeiro secretário, professor Marcelo, vereador Ailton Fenemê, corredor desta casa, vereador Unido, demais vereadores, caros presentes. Faço uso desta tribuna hoje, primeiro para parabenizar ao Senado Federal, que no dia 16 do mês passado, aprovou um projeto que cria o Estatuto Geral das Guardas Municipais. Com a aprovação deste texto, a categoria passará a ter o direito ao porte de arma e a estruturação em carreira única com progressão funcional. De acordo com o projeto, as guardas municipais terão poder de polícia, que terão a incumbência de proteger tanto o patrimônio público como a vida, e auxiliar também aos órgãos de segurança pública, contribuir para a pacificação de conflitos. Também, a outra incumbência é auxiliar em diligências policiais, ações em grandes eventos. É claro que tudo isso a Guarda Municipal terá que passar por uma capacitação. É um projeto que já estava há anos no Senado, e agora foi aprovado o Estatuto que garante poder de polícia às guardas municipais. Claro que tem que passar ainda por uma sanção presidencial, mas ela passará e virá em breve. Tanto que, o ano passado, em 2013, apresentamos um projeto, junto ao Executivo, para a implantação do Centro de Formação Continuada da Guarda Municipal. Justamente, prevendo já que a Guarda passaria por essa transformação, e este centro de formação seria para a capacitação da nossa Guarda Municipal, que para essas novas funções deverão passar por treinamentos. E, claro, treinamento em diligências policiais, em outras ações, que não só protegeram o patrimônio público, mas também a vida. O segundo assunto que eu gostaria de comentar nesta casa, que é um assunto que a sociedade nossa já vem clamando há muito tempo, e que o professor Marcelo redigiu dois projetos de lei tratando dos animais de rua, principalmente dos animais de rua. O professor Marcelo, assim como eu, que já acompanhamos este assunto há muito tempo, sobre os animais de rua. Isso já é um assunto debatido, e o Executivo anda muito lento nestas ações. O primeiro projeto, redigido pelo professor Marcelo, dispõe sobre a instituição de multa, quando constatado maus tratos e abandono de animais. É expressamente proibido qualquer pessoa maltratar animais domésticos, silvestres ou exóticos. O maltratar animais não é só espancar o animal, é deixar o animal sem abrigo, castigá-los, usar os animais para lutas, por exemplo, rinhas de galo, brigas de canário, briga, animais como o pitbull, era muito comum. Enclausurar-os. Então, promover o maltrato em animal já é crime. E vejam bem, quando não se educa, não se aplica nada em educação nas escolas, o Legislativo tem que começar a apresentar projeto de lei para instituir multa. Seria mais interessante aplicar tudo isso em educação nas escolas, do que a gente criar artifício para multar maus tratos. Se a gente educasse os nossos alunos, no futuro, eles não abandonariam animais doentes nas ruas. Então, cabe ao Legislativo criar projetos para que se institua multa. Seria mais interessante que as secretarias da Educação, Meio Ambiente, Saúde, promovessem educação nas escolas, do que a gente instituir multa. Mas, infelizmente, se não for com multa, a população não tem andado nos trilhos. O segundo projeto, elaborado também pelo professor Marcelo, que nós estamos acompanhando, é um projeto de lei 388, o anterior é 387. Ele institui o Conselho Municipal de Proteção e Defesa aos Direitos dos Animais no município de São José de Piais. Este projeto é com o intuito de se adequar à Lei Estadual 356, de 2013, que já instituiu a nível estadual a criação dos conselhos municipais. Qualquer cidadão poderá integrar esse conselho. Claro que esse conselho será direcionado através da Secretaria da Educação, de Saúde e Meio Ambiente. Nós apresentamos um projeto ao Executivo, em 2013, criando o Centro de Bem-Estar Animal. É justamente antevendo essas incumbências que agora o município tem que assumir. Existe já na Prefeitura um projeto de castração e posse responsável que nós apresentamos no governo anterior, mas este projeto, ele tem andado a passos lentos e não tem resolvido o problema dos animais de rua. A Prefeitura direcionou esse projeto para castrar os animais que têm dono. Está errado. Tem que castrar os animais de rua. Os animais que têm dono, a incumbência é responsabilidade do proprietário. O poder público não pode ir lá buscar o animal em casa, como a Prefeitura está fazendo, castrar esse animal. Os animais de rua é este projeto este projeto de lei é justamente para os animais abandonados. E é isso que o Centro de Proteção Animal viria de encontro a esta função que a Prefeitura está fazendo, que eu acho que até ajuda um pouco, mas está mal direcionado. Mal, é um projeto bacana, mas mal direcionado. Castrar é os animais de rua, não os animais que têm dono. Os animais que têm dono é responsabilidade do proprietário. tanto é que a gente agora começa a apresentar projetos de lei para que se multem quem abandone animais na rua. Tem que criar, é necessário criar o Conselho de Proteção e Defesa dos Direitos dos Animais. Ninguém é obrigado a ter um animal de estimação em casa, mas ninguém tem o direito de maltratar algum animal. por isso que nós, desde o começo da nossa legislatura, estamos tentando junto ao Executivo que se sensibilize para que os animais de rua não continuem sofrendo maus tratos, principalmente os animais abandonados. Muito obrigado.